É, gente, eu não acredito. Eu não acredito nisso, mas é verdade. Eu joguei uma Quake no lixo. Bom, você provavelmente não deve estar entendendo o porquê eu tô falando isso e como eu joguei uma Quake no lixo. No último vídeo, né, mano, eu girei minhas frutas da sorte. Na verdade, alguém dropou, eu acho que foi alguém que dropou uma fruta ali e... Mano, veio uma Quake e tal, e eu acabei comendo ela. Tá, João? Ok, desperte-a. Então, gente, eu até poderia despertar, mas eu quero fazer algumas coisas antes pra poder finalmente despertar, né? E... eu acabei me deparando e pensando e, mano, eu basicamente vou jogar essa Quake no lixo agora. Tipo, por que eu vou jogar ela no lixo? Porque eu comei meio que sem pensar e tal. Mano, a gente tem as frutas pra poder despertar. A gente vai despertar elas, né? Eu ainda tenho que ver qual que eu vou despertar, qual... É... e eu acho... tem alguma Quake pra vender? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pensou, gente, tem sorte de ter a Quake pra vender? Mas eu acho que não. É... mas... por que que eu tô falando isso, família? Basicamente, eu acabei de perder a Quake. Eu vou perder, né? Porque é o seguinte... é... eu ainda quero fazer um rolezinho. Ainda quero pegar o Dragon Brief, né, mano? Porque o Dragon Brief, ele é muito bom pra tirar PVP. Pelo menos o Dragon Brief V2. E... eu preciso upar ele pra poder pegar esse Dragon Brief V2. E pra isso eu preciso, né, mano, fazer algumas coisas. Primeiramente, eu preciso formar bônus, né? Que é o que a gente vai acabar utilizando. E eu também preciso, é... upar o Dragon Brief, né? Eu preciso pegar ali mais ou menos 400 de maestria. Só que, mano, pra eu upar, eu vou ter que fazer um negocinho, né? Deixar aí, né? Maldade. Mas, mano, se eu, por exemplo, deixar aqui, ó. Vamos supor, eu vou pegar a maldadezinha aqui. O negócio vai ficar batendo pra gente, né, velho? Vou fazer aqui, ó. O Dragon Brief, ele tem esse pequeno problema, ó. Ele dá um tapa e dá um dashzinho. Tipo, esse hit que ele dá, tipo, é um soco que ele se mexe. Então, mano, é muito ruim a gente fazer isso. Por exemplo, eu poderia até fazer encostado, né, numa... Numa parede, assim, vamos se dizer, ó. É, tentar deixar formando assim, ó. Mas, cara, vai andar, vai andar. Isso aqui, isso aqui é difícil, mano. Difícil. Mas, né, enfim... É... tem um método, né? Uma forma que a gente consegue, né, controlar isso. E, obviamente, é a Buda. Por isso que eu falei que eu perdi a Quake. Joguei a Quake no lixo. Porque, mano, eu vou ter que comer, velho. Eu vou ter que usar a... O pre... O... Meu precioso. Só que, mano, eu queria pegar a Robert. Eu não vou pegar, não, velho. Eu não vou ficar, não. Eu não vou ficar me torturando, não, mano. Depois, né? Depois a gente vê isso. Bom... É... Não, eu não quero você também. Não, mano. O que eu tô concordando com... Com coisa aqui? Vamos lá. É... Vamos pegar a Buda. Confirme. E, bom, eu já vou lá pro castelo. Porque eu acho melhor pegar o barco do castelo lá aqui do castelo do que ali. Eu acho que é praticamente a mesma distância. Mas aqui no castelo eu acho bem mais rápido você chegar nos barcos. Lá, lá, ali. Lá, lá, lá. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. É... E vamos de dali. Porque a gente precisa ir pro primeiro... Não pro primeiro, mas pro que era o último. O novo... O antigo último... Último level. E, bom, eu tô indo pra cá porque é o seguinte. Pra gente poder despertar o Dragon Breach V2, a gente precisa fazer algumas coisinhas, né? E pra poder fazer essas coisinhas, a gente precisa de Bonnie, precisa ter de sorte, precisa ter um monte de coisa. Então, mano, eu já tô indo pra cá porque a gente hoje volta pra Dragon Breach, né, mano? Vai deixar ele nos mínimos dos falhos, mas eu ainda prefiro o V2. Prefiro muito, muito, muito mesmo. Ó, tamo chegando aqui. Tamo chegando. Olá! 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 Bom, mas eu já tô chegando já. É logo ali. E é aqui, mano. É aí que começa o problema, né, velho? Porque, tipo assim... Eu quero ser rápido. Mas esses bichos aqui, eles já são bem mais fracos do que eu, né, mano? Então, toma ele, toma ele, toma ele. Deixa eu ver quanto é que tá o hit. É. É. Pronto? Ah, eu já tenho... Eu já tenho. Será que a gente tem a sorte? Ahn... Eu vou girar, velho. Eu vou girar. Quem sabe a gente tem a sorte? Vai, vamos lá. 500 bônus. Raia. É. Deixa o din-din. Tô aqui girando o rolê, mano. E não tá vindo nada. Deixa eu ver. Tem mais 200 bônus. Vamos lá. 150 de fragmento. Dobro de XP. Mas a gente não vai usar o dobro de XP pra nada. Mais fragmento. Nada. Cara, até hoje. Até hoje, família. Até hoje. Até hoje. Até hoje, velho. Eu nunca consegui esse fogo, velho. Só o fogo de um pau do Dragon Brief V2. Bom, mas é o seguinte. Eu optei por ficar com esse combo, porque... Assim, eu preciso mesmo do pau do Dragon Brief. E agora eu vou fazer o teste de verdade pra ver se não vai sair um dano. Imagina. Não, mas não sai não. Ó. Agora sim. Chama. Nossa, mano. E bom que... Bom não, né? Porque eles são o único que dropam bônus, né? Então, tipo assim. A gente vai ter que ficar aqui um bom rolê. Pra conseguir bônus. E com os bônus conseguir ir lá derrotar ele. Na verdade, a gente não vai derrotar ninguém não, né? Mas pra pegar a Hassitia, né? Porque, mano, eu tô tão acostumado a falar derrotar. Porque eu já me imagino no carinha da Foice, né, mano? Porque, tipo assim. A gente foi até atrás de tentar derrotar o cara da Foice. Pra pegar a Foice, pra fazer as coisas. Mas, mano, a gente não tem essa sorte não. Bom. Mas eu acho que não tem muito que a gente possa fazer, tá? É... Agora, pelo menos, a gente, ó. Não dá o teste. A gente pode continuar batendo aqui tranquilamente. É... Até aproveitar disso, né? Porque, né? Mano, não comenta o mesmo erro que eu fiz. Eu quero ver se logo, logo eu já peguei... Mais 300, 400. Daí a gente vai pegar o Dragon Ball V2. Porque agora, mais do que tudo, eu tenho que priorizar o PvP, mano. Eu tenho que pegar um estilo de luta que vai ser bom pro PvP. É... Eu sei que, tipo, se muita gente vai falar... Ah, o Electric Cloud é bom. Mas, mano, eu já quero pegar todos. Já deixar tudo pronto. Porque se eu precisar, eu tenho. Tipo, mesmo não precisando, na hora que eu precisar, Vrowles vai ali, Pei, Pei, Tomili. Deixa eu ver, mano. Mas não tá vindo bônus, não, mano. Caramba, que coisa é essa? Aí, agora só... Só... Falei, mano. Só porque eu falei. Só, só... Só por causa disso. Toma. Né, também tem isso, mano. Cara ali, cara ali falou, velho. É... É, mas eu, mano... Eu vou acabar deixando aqui mesmo. É... Eu vou deixar farmando, porque, né? É a melhor coisa que eu faço. Até porque, mano... Aqui, a gente tem que subir mais ou menos 100 de maestria, mano. Subir maestria... Aí você tem... Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda mais o Dragon Brief, mano. Eu até gosto do Dragon Brief. Até acho ele um ataque bem interessante, né? Acho um ataque legal. Mas esse V1 dele... Não, mano. O V2 é bem melhor. Mano, é uma habilidade que, tipo assim... Algumas pessoas estão usando ela no PvP, no combo. Mas eu não sei o que é melhor, né, mano? Electric Claw. É que, tipo assim... Eu uso tanto a Electric Claw... Tanto, tanto, tanto... Que eu acabo dando uma... Né? Mas... É... Tome. Nossa, eu dou 1. Mas, assim... É... A gente já tem meio que ele tudo certo. Quase no papo. Quase no pente. Ai! O bicho não vem, mano. Ainda bem que tem a Buda, né, velho? Tipo assim, eles colocaram ela pra cedurona. Pra não mexer. Porque eu ia... Ia ser um pouquinho tenso. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Bom, mas agora, mano, o que me resta é ficar aqui. Farmar bônus. Farmar umas quesitinhas lindas, maravilhosas. Será que a gente consegue mais um bônizinho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, filha da mãe. Não. É, depende muito da nossa sorte, do nosso humor. Bom, mas família, é isso. Eu, de coração, espero que tenham gostado. Se gostou, mano, já sabe, faz a boa. Fiquem ligados aí. Vamos começar a dar um jeitinho. Que PVP logo, logo tá aí. Tamo junto. Deixa o like. Tchau.